Assim também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Mateus 18, 14 Uma situação muito angustiante para uma mãe é quando um filho se perde, seja numa rua movimentada, no supermercado ou na praia movimentada. Ou quando o filho se perde na vida, indo por caminhos perigosos como o das drogas ou da delinquência. Uma mãe amorosa faz de tudo para encontrar seu filho e trazê-lo de volta aos seus cuidados e proteção. E como é triste quando esse filho não é encontrado ou não quer voltar para sua família. Bem, Deus, o Pai de todos nós também quer que fiquemos sempre bem pertinho dele. Infelizmente, por causa do mal que habita em nós e que contamina o mundo todo, a nossa tendência sempre é nos afastar do Pai e achar que podemos trilhar os nossos próprios caminhos e viver sem os seus cuidados, sem sua proteção e orientação. O problema é que, vivendo assim, podemos acabar longe de Deus para sempre. E isso significa sofrimento sem fim. Falando sobre isso, Jesus contou a história do pastor. O pastor que deixou 99 ovelhas no pasto e foi procurar uma que havia se perdido. Quando a encontra, afirma Jesus, esse pastor fica muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Então diz, assim também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Cada um de nós é precioso para Deus, alvo do seu amor revelado em Cristo. Por isso, quando alguém se perde ou se desvia do bom pastor Jesus, deve ser buscado, avisado do seu pecado e atraído de volta com o amor de Cristo. E quando é encontrado, há a festa no céu e a festa entre nós também. Com um amor tão profundo a ponto de ter dado o seu próprio filho para ser morto por nós, o nosso Deus tem em seu coração um grande objetivo, que ninguém se perca, mas que no amor de Cristo todos sejam encontrados, salvos e valorizados. Você e eu também. Oremos. Senhor Deus, ajuda-nos a não nos afastarmos de Ti e a buscarmos as ovelhas perdidas de volta para o Teu rebanho. Por Jesus. Amém. 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 Abertura